bom dia gente aqui ó a magia dos enxertos eu fiz esse enxerto com cola tem pouco tempo não tem um mês não e é a julio cesar é a mais bela perfumada apaixonante julio cesar então estou mostrando o enxerto feito com cola ele teve assim um desenvolvimento maravilhoso tá e maravilhosa são também as plantas de flor singela flor simples cinco pétalas a single singela olha essa da lila suave que coisa mais linda da flor pequena aí eu tenho uma da lila suave aqui ó olha o tamanho da flor que fantástica aqui eu tenho uma da lila da borda fininha a flor mais pontuda mas olha o tamanho da planta e olha a florada que coisa mais linda gente a da lila com da lila que coisa espetacular essa da lila aqui ó a flor dela é bem redonda e essa da lila aqui ela já tem um desenho na borda da pétala ó que ele é mais flameado ele é mais mistura é mais de veios onde o vermelho e o branco se cruzam muito bonito da lila também essa é uma da lila alta que eu não podei aí eu falo vou podar e depois eu não posso eu não posso olha aqui ó então da lila são as plantas de flor singela que encantam e aí olha como se fosse o direito e o avesso da da lila vem essa daqui a ev 92 que planta mais linda tá vendo então enquanto a da lila tem vermelho e termina em branco ev 92 é branca com um lado só da pétala uma pincelada de vermelho linda essas plantas mas olha a red cliff aqui que tá abrindo a red cliff na hora que ela tá abrindo a borda dela chega a ter um azulado tá e depois conforme a flor vai ficando madura o vermelho espalha ele também vem no nos tons de da lila e de 92 ev branco e vermelho adoro 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 essa red cliff por isso desde o início do ano esse ano eu tô falando bem da red cliff sem contar o tamanho da flor olha o tamanho da flor e a generosidade da floração red cliff aquela planta que você deve ter por causa da generosidade como eu tô trabalhando os vermelhos mais uma vermelha linda aqui mas gente vamos combinar eu tô parando meu vídeo de ontem bem na foto da red da da renda e eu tô admirando como é linda essa minha renda olha aqui gente que planta maravilhosa ah eu esqueci de falar bom dia pra vocês bom dia gente e aí tudo bom com vocês gostaram da minha linda camisa de ontem eu adorei voltar com ela hoje mais tarde deixa eu lavar ela primeiro tá bom vamos falar novamente do tema que eu tenho é enfocado nessas duas últimas semanas as três leis de cultivo a gente obedecendo essas três leis de cultivo já não vai mais ter o problema de perder tantas plantas se a gente não adubar o que que acontece a planta vai crescer e vai florir porque a adubação melhora o desenvolvimento da planta mas se a tua planta não tiver ventilação e luz da primeira lei não adianta nada não vai ter flor não vai ter a planta não vai nem sobreviver poda a poda a poda vai ajudar você a renovar sua planta da forma valorizar mas se o substrato da sua planta não for esse que nós estamos mostrando bem drenado aquele negócio bem poroso que a água passa e vai embora que você regou seca rapidamente a não vai ter jeito não não adianta podar porque vai estar faltando o básico que é um substrato bom se você tiver com a sua planta em vaso fundo em vaso que falte furo e que tenha profundidade em excesso que segura a umidade por muito tempo não adianta nada você pensar ou não em replantio porque uma planta que não foi replantada nunca ela vai continuar crescendo vai crescer menos vai ficar com os galhos mais finos o caldex não vai ganhar forma não vai ganhar volume mas no vaso fundo sem furo a umidade concentrada vai acelerar a morte da planta então por isso nós temos três leis fundamentais que são ventilação e muita luz direta que é o substrato muito bem drenado e que é o vaso bem raso e muito furado então aí as pessoas me perguntaram mas e a poda? mas e o replantio? mas e a adubação? não entra nessas leis básicas? essas são as leis complementares digamos assim porque o básico o que faz você ter a planta viva continuar viva e a sua rosa do deserto bem é luz e ventilação tem que ter sol por que que eu falo luz e ventilação? tem gente que pega e coloca dentro de uma varanda com vidro muito bem fechado pega sol e não pega ventilação nenhuma aí também a planta não gosta então tem que ter luz e ventilação tem que ter um substrato bem drenado um substrato bem fofo bem solto bem drenado tem isso e tem que ter vaso raso vaso raso raso assim fica isso fica ótimo aqui ontem até eu ia fazer o replantio de serabico nesse vesinho aqui para mostrar mas acabou o vídeo ficou muito longo e eu não fiz então Hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos construir uma caverninha aqui Aliás, construí não, já foi construída Isso daqui é aquela planta que apodreceu uma parte Antes de eu perceber que ela estava apodrecendo A própria planta se regenerou, sobrou uma raiz inteira E a outra sobrou só uma casquinha Eu cortei ela, tá? Aqui eu enxertei isso, que é uma coisa que eu amo Que é a Sultão Ela é perfumada, e olha a flor nova Que coisa mais linda E daí a flor vai ficando mais velha, vai mudando de cor E ela tem um tom assim, meio que metalizado nesse centro dela E é perfumada Eu falo que a Sultão deve ser parente da Barbie Porque ela é perfumada Então eu fiz três enxertos da Sultão E agora, eu estou preparando aqui Nós vamos fazer a caverna Provavelmente de um duende Talvez seja a caverna de um mago Mago com a corujinha na mão Eu vou ver qual que vai se encaixar melhor E depois que eu fazer aqui o que eu estou pretendendo Eu vou ver pela cor Eu tenho também a menina camponesinha Gente, tudo isso daqui é de resina Eu tenho um anjinho lindo de resina Mas eu acho que não combina A caverna não combina com anjinho A caverna vai combinar mais com um duende Ou com um mago Eu tenho também esse camponês de chapéu aqui Tenho casalzinho Tenho outro, mas esse aqui eu já testei Fica grande E eu tenho até a casinha de palha E isso daqui, gente Eu adoro valorizar meus vasos E são itens de resina Para colocar em vasos Em mini jardim Em terrários E isso daqui É material que não Pode ficar na chuva Pode ficar na umidade Ele não vai estufar Ele não vai esfarelar Feitas peças de gesso Então vamos fazer uma pausinha Que eu vou preparar meu Meu espaço aqui de trabalho Estou só protegendo as bordas aqui Que pelo lado de fora Eu não quero pintar Então eu estou usando um esparadrapo É um micropore E agora A tinta, gente Tem que ser a base d'água Porque se for com solvente Se eu estiver trabalhando com uma tinta Com a base de solvente Ela vai queimar os tecidos da planta Não pode ser solvente Solvente normalmente é querosene Então não pode Então nós vamos trabalhar lá dentro Com tinta à base d'água Tá? Então agora Eu vou fazer minha arte Eu vou trabalhar lá dentro E eu vou trabalhar com tinta à base d'água Que eu vou deixar branquinho Pode pausar que eu vou trabalhando aqui Antes de pausar Mostra mais plantas Nosso pessoal quer ver as plantas lindas E, como eu falei Minha paixão atual é a renda Meu coração é volúvel Eu me apaixono Não, não me desapaixono Eu me apaixono e reapaixono Eu não desapaixono Porque a renda e a Redcliffe Estão maravilhosas Pode voltar a mostrar Então gente, olha Toda parte que ela apodreceu lá dentro Ficou escuro Eu estou usando Eu estou usando Uma tinta branca E um esmalte branco A base d'água Porque se for a base de solvente Vai queimar os tecidos da planta Então tem que ser a base d'água E aí vamos ser Artistas Tá E a Júlio César Gente, não só é bonita Como é perfumada Por isso Eu tenho É Declarado meu amor Minha paixão A Júlio César E a Redcliffe E a Queen São as que eu usei No início do ano Fazendo aquela Aquela gincana Aquela charada Que todo mundo ficou doido Procurando saber Como é que era a charada Tá Então foi essas plantas São algumas que eu dou Um destaque espetacular Um destaque especial Para elas Pela beleza delas Tá Eu vou esperar secar Para ver se é necessário Fazer a segunda de mão Ou se Com uma de mão Só Vai ficar bom Tá Só depois que estiver bem sequinho Que eu vou tirar a proteção Aqui da borda Que é para não sujar A pele Pelo lado de fora E aqui ó Eu tenho o seixo Bem branquinho Que é o que vai me dar O acabamento O pedrisco branco Aqui na frente Eu ainda não posso colocar As vezes eu sou criança As vezes não Sempre eu sou criança Tá Sabe aquele negócio Montanha viva a criança Que há em você A minha É a arteira que só Tá Então ó Isso daqui eu adoro Não faço tanto quanto eu Queria fazer no meu jardim Até por falta de tempo E aqui na frente Eu ainda vou esperar secar Para depois Eu fazer até lá dentro Essa forração de pedrinha Aqui ó Tá Vamos esperar secar Pauzinha aí Como eu estava falando Essas coisas de criança Me encantam Por isso eu tenho no site Uma sessão que chama Enfeitos decorativos Jardim de fada Porque eu adoro Compor os meus vasos Quando alguém Vem aqui comprar Comigo uma planta Que eu sei que vai dar De presente Eu sugiro Ó vamos fazer Uma decoração Assim e tal E Se você gostou Pode dar uma passadinha No site que a gente tem E aqui ó Vamos esperando secar Já já a gente retorna E a surpresa de hoje O primeiro que comentou O vídeo Pode fazer contato Na comemoração Da primavera Que está chegando aí Você ganhou A Júlia César Uma das minhas preferidas Um enxerto maravilhoso E esse cáldex Ele vai ficar Espetacular Ele já está bem desenhado Ele já está bem formado A hora que você Replantar E ó Tem mais botão aqui Para você ver a flor Então você Que está sempre atento Ao meu canal Que foi o primeiro A comentar esse vídeo Eu já vou Escrever abaixo Do seu comentário Ganhou Faça contato E aí você faz contato Com a gente Legal né Eu adoro presentear Porque Quando eu ganho Alguma coisa de presente Eu fico emocionada Eu quero te emocionar também Valeu? Então Eu já tirei a proteção Tá? Vou usar aqui A colher Para espalhar as pedrinhas Lá dentro Tá? Vou assentar elas aqui Gente Como eu falei Tenho uma preocupação De usar Uma tinta A base d'água Eu procurei em spray Não achei nenhuma em spray Eu achei só Essa daqui Mas ela é uma tinta Fácil de usar Ela é a base d'água Tá? Então você pode fazer isso E aqui Olha Opa Peraí que eu tenho Que assentar mais Porque subiu aqui Com as pedrinhas Eu acho que quem vai morar aqui É realmente O bruxo vermelho Olha Daqui uns dias Aqui Os três enxertos Já pegaram Esse enxerto aqui Ele já está até começando Começando a soltar o broto Esse daqui Eu fiz de pressão Deixa eu soltar ele aqui Fiz de pressão Com liguinha Aquele modo antigo E aí a liguinha Está bem amarrada Os outros dois Aí Ó Esse daqui Já está até Começando a crescer Aqui o broto Ó Tá vendo? Então São três enxertos De pressão Os três enxertos Da sultão Perfumada E aí eu aproveitei Para trabalhar Justamente nessa fase Que o enxerto Está consolidando Porque daí Eu não tenho galho De copa Fica mais fácil De eu trabalhar E assim Eu trabalhei Essa planta E essa planta É minha Não adianta falar Vai vender? Essa não vou vender Essa vai ficar Na minha coleção Linda e maravilhosa É uma ideia boa Para a gente brincar Em casa Então Para finalizar o vídeo Vamos de renda Porque ela está Espetacular E semana que vem Alguém vai ganhar Mais uma planta Alguém que acompanha O trabalho Alguém que assiste os vídeos Vai ganhar mais uma planta Assim como hoje Alguém já ganhou A maravilhosa Júlio César Que eu escolhi Com todo carinho Gente Mais um vídeo Só para descontrair Mais um vídeo Só para você Amar mais Rosa do deserto Mas para você Amar bastante A rosa do deserto Você passa no site www.apoloniagrade.com.br Porque quando você compra Você me ajuda A fazer novos trabalhos Divulgando a beleza De uma das plantas Mais belas Que a gente pode ter Para cultivar Beijo E bom dia